Isso é uma cachorrada, um da aventura Grande FM É um patrinho debochado, debochado Tá pesadinha debochada, debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos do chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É um patrinho debochado, debochado A pesadinha debochada É uma aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos do chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É um patrinho debochado Na pesadinha do debochadinha 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 do